É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto O Didi TK é um cara sem limite É o jacaré, jacaré, jacaré Um ciclone com ventos de 100 km por hora Está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Brasil Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto O Didi ter carro é um cara sem limite Esse é o pique do biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo, quer deixar no sigilo Eu deixo, evitou minha voz Eu quero Tão entrando na nave Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso Com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro onde Maciçado, trajado Lala no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Ai preto Ai preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Evitou minha voz Eu quero Então entra na nave Ai preto Tão entrando Fala pra mim Ai preto 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 Tchau, tchau Meus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite E tem cabalha essa noite Vem cabalha essa noite E é o Natanzinho E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ui, ai, vem acabar essa noite Vem, uh, e é o Natazinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora Natazinho Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida é de farrinha E até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala, então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se seu bandido, seu cachorro, em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se seu bandido, seu cachorro, em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida é de farrinha E até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala, então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se seu bandido, seu cachorro, em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se seu bandido, seu cachorro, em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o ano? Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pivela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai cheirar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pivela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pivela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai cheirar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pivela, chá pra caramba Bota o vermelho, bruxo não vai cheirar Bota a pivela, chá pra caramba Quero ver tecer, quero ver tecer Bota a pivela, chá pra caramba Bota a pivela, chá pra caramba Melody Nós tá embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós tá embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Eu sou o combo perfeito pra iludir 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 Chegou o tubarão, o prezado dos paredões Volte o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado? É assim ó, assim ó Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado, vem com bigode fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha E assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Tá toaliza o teu pendrive Alô paredão, eu quero é festa Paredinho do guardinha Vou lá pra dançar no pressão E coça pra gadinha Tamo junto Galiga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado, vem com bigode fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Chegou o tubarão O predado dos paredões Inunda a produtora dos FB com produções Explodiu, hein Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica, nunca foi romance Quando eu queria amor, você queria o lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque Então se lasque É o dia de rosa, baby O dia de rosa, baby O dia de rosa, baby Tem que respeitar Tem que respeitar Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica, nunca foi romance Quando eu queria amor Quando eu queria amor, você queria o lance Quando eu queria amor, você queria o lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque É o dia de rosa, baby 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 Tem que respeitar Chegou na minha cama Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Enche o corpo Tô entendendo nada Amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha Sale Botei de ladinho Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha Sale locks Botei de ladinho Botei de ladinho Botei de ladinho Botei de ladinho Botei atrás E na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela quase de malvadona Agora tá querendo reflect Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo Repetendo, enche o porte Tô entendendo nada A malva doa acertou, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás, na frente E botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chando na bota, bota, botadinha, salivente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o anjeirinho DJ Daniels Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Valeu DJ Kuga, valeu Felipe Amorim E não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, que é só uma, que é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Estou de tudo, vai! Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Balança, balança Vem pra tom, vem pra tom, vem pra tocar no paredão O Errom me mata, tem o DJ Kuga e o Felipe Amorim É o Rogerinho, safadão Safadão é o Rogerinho A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a rabba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a rabba, vou fazer tremer as pernas Vem lentinho, lentinho, lentinho E aceleram, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Rapaz de tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a água, vou fazer tremeiras As bebês já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a água, vou fazer tremeiras Pera, tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a água, vou fazer tremeiras Pera, tucu-tucu nela, tucu-tucu nela Vem jogando a água, vou fazer tremeiras Pera, tucu-tucu nela, tucu nela, tucu nela, tucu nela, tucu nela Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem coloca não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que ela até não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vá Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é me citar, né? Tapa, coração, nada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer larga Quem quer larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Machuca, machuca Ai bebê, vá Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é me citar, né? Tapa, ah, é me citar, né? Tapa, ah, é me citar, né? É o louco É o Paulo Pinto Sou de paredão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vá Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta coração, vai! Ela me falou que tinha reino e bebida Que bala, tapa, fica na brisa, na brisa Ela me falou que tinha reino e bebida Que bala, tapa, fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje quer dizer ceguita, sei o que tá vinha Seu cumprinho, antes que acontecia pesa Ela me chamou de trato, leve pé pro camarade Vê se pade, vê se pade Não me contando camarade, só tem como um dia Vê se pade, vê se pade Não me contando camarade, só tem como um dia Vê se pade, vê se pade Não me contando camarade, ela querendo comprar o lote Não era pra ela, ela era louco pra essa bade Não era pra ela, ela era louco pra essa bade Vê se pade, vê se pade Eu me contando camarade, ela querendo comprar o lote Vê se pade, vê se pade Eu me contando camarade, ela querendo comprar o lote Ela me falou que carrei de bebida, cabala, capica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem de receita, cheio de sabinha No cubinho, onde não acontecia pesa, ela me chamou de prato, leva e beba o camarade Vê se pode, vê se pode, eu me cantar no camarade, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode, eu me cantar no camarade, só tem pouco dia Vê se pode, vê se pode, eu me cantar no camarade, ela querendo a rock Vê se pode, vê se pode, eu me cantar no camarade, ela querendo a rock E aí DJ Jeff de pele, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, vem tá enloquecendo Essa menina é um puro, talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, vem tá enloquecendo Tu bailou, ela gosta de bailar Tu bailou, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida, sonada, ela vem dançarina Cuidado pra cima 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 E aí DJ Jeff de pele, tu é feiticeiro? Coloquei pras montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, vem tá enloquecendo Essa menina é um puro, talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, vem tá enloquecendo Tu bailou, ela gosta de bailar Tu bailou, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida, sonada, ela vem dançarina Ah, 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 ah Cuidado por santo Cuidado por santo Meia noite eu subi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Virada de ano eu cato candelaide é medo Virada de ano eu cato candelaide é medo Eu tô fudendo J.R. da mídia, potência Seu meia noite eu subi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Virada de ano, eu cato o candela gemendo Eu tô fudendo Esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí Quer uma produção de verdade? Vai segurando J.R. da Mídia Hoje eu vou dar uma sentadinha na ponte do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na ponte do novo Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele e sentando no macequinho Foi sentando no macequinho Foi sentando no macequinho Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijo, da sacanagem Da sentada, do beijo, vai Da sacanagem, da sentada, do beijo, então vai E da sacanagem, vai colocando em mim Vai solto, vai, vai colocando em mim Vai solto, vai, colocando em mim Hoje eu tô no toque, vai Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Saca, saca, então vai Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, 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 saca Flaque tudo, flaque tudo, saca, saca no bobo Flaque tudo, flaque tudo, vem Saca, saca no bobo e do flaque tudo, flaque tudo 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 JR da mídia, sim de apressão Lava de pente, lava de cor Lava de pente, lava de cor É assim, não tem Lava de pente, lava de cor Lava de pente, lava de cor Rebolando, rebolando, sem parar Tenta fumando, pedindo, senta fumando LK Tenta fumando, pedindo, senta fumando LK Vai de pente, lava de cor Lava de pente, lava de cor É o Tintin, não tem Tá fumando, pedindo, senta fumando LK Ela vai de frente, ela vai de cor, ela vai de frente, ela vai de cor Rebolando sem parar, tá pumando o Pedro e senta pumando o NK Tá pumando o Pedro e senta pumando o NK Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajo no movimento Na hora a minha mente passa o porra, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura pro meu velho sentimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é pro seu medo JR da mídia, sente a pressão Ela joga beijo pra escarão, um pato de pato de perão, vai cantar no meu coração Mano, eu viajo no tempo, quando eu vi meu celular, tava com 4% Tentei te ligar, me conectar, nem cê vai com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver te viado, eu deixo que eu esquento E eu não vou passar na tua casa, pra dar um beijo na te acha, mas 5% Viajei com ela, fumando um balão, me sento em outra dimensão Mas a linda não machuque, mas o coração Cara do crime, só um alvadão, vapor, vapor na direção Vupo, vupo, você tem que tomar Deixa ela passar, que câmera entra Até vagabundo se orienta Usa doçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem comenta Todo o espírito, o menino, o marimundo, os morrinhos, a gorda tem fermento Na hora na minha mente, o pessoal tá preparado, marcando o marolento Tudo dentro da no curato, deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro, merda Então, em tu viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra covar, tudo malvadão Ela joga beijo, faz caramba, bateu de paquete Vai com calma no coração Ela desprezou na química Tudo que eu custo não me define Eu vou botar na blusa de time Não gosto de bala, o brigo é de fine Um careto, um caminhão De ganso do cesarão Vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que o meu bolso não aguenta Usa o calçadão Você mostra a foto e o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de canibalde, que gosto? O tempero dela tem pimenta É o Team Nubis E aí, DJ Jeff de PL Tu é feiticeiro? Banquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Traz uma água mineral Só pra dar uma hidratada A camisa já bateu forte Ela tá toda safada Traz uma água mineral Só pra dar uma hidratada A camisa já bateu forte 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 Tá toda safada Jogadão de empurrações E ae DJ de FDPL, tu é feiticeiro? Eu não peguei as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Traz uma água mineral Só pra dar uma hidratada Que a brisa já bateu forte Ela tá toda safada Traz uma água mineral Só pra dar uma hidratada Que a brisa já bateu forte Ela tá toda safada Eu peguei o que me apaixonei Eu sou botada Na minha solta, bebê, eu sou matidada E dizem que tu mede, eu sou camada Só tu tá derrubando até a imagina Eu peguei o que me apaixonei Eu sou botada Na minha solta, bebê, eu sou matidada Eu sou matidada E dizem que tu mede, eu sou camada Só tu tá derrubando até a imagina Jornada de puta, sai E aí, DJ de FGPL Tu é feiticeiro? Tão peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tapa, 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 tapa